Mas muito bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho, as leituras de hoje, o Evangelho, eles são muito provocantes no sentido de dar a conhecer essa pessoa, Jesus Cristo, que morreu na cruz, o Messias. A primeira leitura que nós escutamos de Isaías é chamado Deutro Isaías, está falando de um personagem, um profeta, que coloca sua cara para bater, sua barba para ser arrancada, etc. É conhecido na teologia como o servo de Javé. É um personagem que aparece no final deste livro, onde ele se dá conta, na caminhada, de que riem dele, gozam dele, mas que ele tem que aceitar isso em nome de Deus. Ele tem que retornar e dar a cara a bater, a barba a ser puxada, escarneada pelos outros. E isso ele oferecer para Deus, porque isso é melhor do que fugir daquela realidade. É mostrar o rosto misericordioso para todos esses que querem agredi-lo, querem insultá-lo. Interessante que essa passagem de Deutro Isaías é assumida por Jesus Cristo. Jesus Cristo também dá a cara para bater, para zombar, para levar inclusive uma coroa de espinho. É o servo de Deus que sofre. O servo de Javé aqui é o servo de Deus sofrente, Jesus que sofre. E aí nós vamos entender o contexto da leitura do Evangelho. Jesus está caminhando com seus discípulos, e ele sempre caminha com os discípulos, mas no intuito de ensinar os discípulos. Quando ele está pregando para a multidão, está junto aos discípulos, e se torna escola de aprendizagem. A cada passo que o Senhor fala, ele ensina os discípulos. E ele lança uma pergunta aos discípulos. Aqui ele já está só com o seu grupo mais particular. Ele pergunta, o que dizem as pessoas por aí que eu sou? Ele queria ter um feedback do que dizem as pessoas? É interessante também essa pergunta para nós. Para o autoconhecimento nosso, é importante eu perguntar, o que as pessoas pensam de mim? O que as pessoas dizem de mim? Às vezes a gente não gostaria de escutar. Ou às vezes as pessoas não gostariam de dizer para nós, o que eles veem de nós. Talvez fazer uns papeizinhos, né? Dizem, olha, eu vou deixar uma caixinha aqui, e você diz, quem sou eu? Escreve a tua visão de mim, não preciso colocar nome, coloca na caixinha aqui. Vamos colocar vários, várias pessoas vão colocar o nome ali. Depois eu vou ler. Esse, gente boa, essa opinião do outro é o eu verdadeiro. É como os outros me veem. Não é como eu quero me aparecer como o padre Vandemir. Eu, o padre Vandemir, penso, ah, eu devo de ser assim, porque talvez eu sou sacerdote, sou padre, então eu tenho que me comportar assim, e é assim que as pessoas vão me ver. Isso eu imagino. Só que, se formos conversar com as pessoas, ou nesse caso, eu vou conversar com as pessoas, e as pessoas forem falar a verdade mesmo, eles vão dizer quem eu sou. Um diretor de filme, quando ele lê um roteiro, ele internaliza esse roteiro, ele busca os personagens que melhor podem expressar o que ele está entendendo deste roteiro, e ele faz um filme. E ele diz, tá, esse filme expressa realmente o que está no roteiro e o que eu vivi deste roteiro. Ele fez o filme. Aí ele chama um grupo de pessoas na sala do cinema, coloca ali, solta o filme. As pessoas assistem, mas ninguém sabe quem é diretor, quem é ator ali. Aí ele pergunta para as pessoas, o que você achou do filme? Como foi o filme para você? E a pessoa narra, ah, eu encontrei que o filme foi isso, 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 disse isso, isso aqui, deveria ser a mensagem do filme. Outro, tá, 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 tá. E aí ele percebe que aquele filme que ele fez, quem assistiu, não coincidiu com o que ele quis transmitir. Ele transmitiu outra coisa, que foi o que as pessoas sentiram, o que as pessoas viram no filme dele. Isso é interessante para nós também, gente boa. Nós imaginamos que nós somos assim, mas nós não queremos dar ouvido para escutar os outros. O quão pedante nós somos, o quão arrogante nós somos, ou o quão simpático, o quão agradável nós somos. Interessante a gente dar ouvido à voz do outro. Jesus aqui também pergunta, O que dizem os homens que eu sou? E eles respondem, Alguns dizem que tu és João Batista, ou tu que é Elias, ou outros ainda, que és um dos profetas. Então, citam, citam lá longe, mas elas não falaram o que eles pensam de Jesus. Aí ele voltou a perguntar, E vós? Vocês aí? O que vocês pensam que eu sou? E aí, Pedro, em representação a toda a comunidade dos discípulos, ele rapidamente levanta a voz, deveria ser Pedro bem intempestivo, e ele diz, Tu és o Messias. Falar que és o Messias, para nós, de acordo com a nossa vivência de fé, para nós é evidente que o Messias é Jesus, é o Senhor. Mas, nessa época, nesse momento de Jesus, o Messias era aquela pessoa que o povo de Israel estava esperando para salvá-los. Mas, tinha um peso da salvação política muito grande. Então, eles esperavam como os antigos reis, que eram os reis que salvavam eles do domínio de outros povos, congregavam-os, uniam-os e protegiam-os. Então, eles estavam com uma esperança de um Messias, um novo rei, que viesse com essas categorias. e Pedro está pensando nesse Messias. E aí, o que Jesus fala logo em seguida? É até interessante, a gente pode até se assustar com as palavras dele, se não sabe o contexto. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém ao seu respeito. Eles não podiam falar de que Jesus era o Messias. e em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos. Aqui ele já está fazendo referência na primeira leitura que nós escutamos, a rejeição. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. E dizia isso abertamente. Então, Pedro diz que Jesus é o Messias e Jesus começa a falar de ser Messias. E aí, Pedro, o que ele imagina? Opa! O que o Senhor está falando-nos não é o que nós esperamos do Messias. Morrer, sofrer, isso não estava no conceito deles de o Messias. O Messias era aquele que vinha e iria vir glorioso e ia defender o seu povo e ia congregar e ia dar vida, entusiasmo para o povo. E aqui, Pedro se dá conta que o seu conceito de Messias não bate com o que Jesus estava falando. E aí, Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, já não foi só para Pedro, olhou-se para os discípulos e repreendeu e repreendeu Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Imagine a repreensão que o Senhor dá a Pedro. É muito forte. Vai para longe de mim, Satanás. O mal está contigo. Você não entendeu ainda o que é ser o Messias. Por quê? Ele estava compreendendo o Messias de uma dimensão sociopolítica. E Jesus estava trazendo outra visão de Messias. O Messias é aquele que sofre, aquele que dá a vida por suas ovelhas. É o bom pastor, aquele que se sacrifica para que as suas ovelhas estejam bem, estejam bem alimentadas e que tenham boa pastagem. Aquele que se entrega. E isso não estava no conceito do povo judeu, porque eles esperavam o Messias glorioso. Eu creio que aqui está o diferencial, gente boa, o diferencial de nós compreendermos a Deus. e que é uma dimensão na nossa vida que também a gente não quer aceitar, que é o famoso sofrimento. Como a gente pode associar Deus ao sofrimento? Se Deus é o criador, Deus é o onisciente, onipotente, é o que tudo consegue, tudo pode, como pode ele sofrer? Interessante, esse Deus que é onipotente, onisciente, acontece aquilo, na cruz, ele sofre, ele vem e sofre. Jesus está anunciando esse sofrimento, mas agora eu pergunto para cada um de vocês, quando é para mim um sofrimento gostoso? Quando é para você? um sofrimento gostoso. Ah, padre, mas sofrimento não é gostoso? Claro que não. Mas e quando que ele é gostoso? Sofrimento quando é gostoso é quando você camela, você se empinha, sofre mesmo, mas você vê uma resultante criadora na frente positiva. Por isso compensa a sofrer. por por exemplo, o rapaz que está enamorado da sua namorada do outro lado da cidade, não tem uns trocadinhos para pegar o ônibus para ir visitar ela, aí que ele pega, deixa na linha havaiana, atravessa toda a cidade caminhando, duas horas e meia para ir ver a namorada lá do outro lado, aí ele encontra os amigos e diz, ah, eu fui lá do outro lado da cidade, ah, e como foi? Não, fui a pé, que esse está louco? Eu fui caminhando quanto tempo? Duas horas e meia, não, está louco, é muito, que sofrimento fazer isso. Claro, para qualquer um, caminhar duas horas e meia é sofrimento, mas não sabe o que está por detrás desse sofrimento. Para ele, essas duas horas e meia, provavelmente foi um caminhar, uma poesia, e ver a sua amada do outro lado da cidade. Um sacrifício que não foi sacrifício. Foi um sacrifício que lhe deu força para fazer esse sacrifício, porque a causa final era visitar o seu amor. Não era o sacrifício em si. É o mesmo também com Jesus. Jesus se sacrificou, mas a causa final é porque ele quer todos nós juntos de Deus. E por isso, ele suportou, ele sabia do sacrifício. Ele poderia ter evitado a cruz. Jesus aceitou esse sacrifício. Foi como que uma ovelha silenciosa ao matadouro. Mas ele sabia o porquê disso aqui. Ele sabia o sacrifício disso aqui. Queria um dos apóstolos, discípulos, dos conterrâneos de Jesus poderia entender isso aqui. O amor maior era o final. É a minha vida pelas minhas ovelhas. É a minha vida pelos meus filhos. É a minha vida pelos meus irmãos. aí nós entendemos o sacrifício. E aí o sacrifício ele tem sentido na nossa vida. É uma mãe que tanto sofre para gerar e gestar um filho. Ela não está pensando na dor, no sacrifício, no empenho ali. Senão as mães não teriam filhos. Ela está pensando é que o seu filho nasce saudável, forte com vida e por isso ela suporta a dor, suporta o empenho, a reclusão às vezes que tem que passar no tempo de gravidez. Então é um sacrifício em função de um maior amor. Aí os nossos sacrifícios ele tem sentido. E é o que nós falamos no movimento da mãe rainha do famoso capital de graças. O capital de graças é colocar lá os nossos oferecimentos e as nossas conquistas inclusive os nossos sofrimentos. Mas não é um sofrimento um sofrimento que eu poderia dizer sem sentido. Eu sofri, vou oferecer este sofrimento para Nossa Senhora para que ela acolha tudo isso e ofereça ao seu filho Jesus. Não. É o sofrimento de amor. O que quer dizer isso aqui? Eu vou me empenhar de trabalhar bem no meu trabalho porque pode ser que eu receba aí uma renumeração melhor. Eu quero com essa renumeração aqui comprar roupas melhores para os meus filhos. Onde está o seu empenho, o seu sacrifício? Em função dos seus filhos. Ele vai fazer melhor, vai trabalhar melhor ou talvez vai trabalhar um pouco mais para ganhar um pouquinho mais para dar para os seus filhos. É um sacrifício? É. Mas é um sacrifício que produz vida. Isso é importante na nossa vida. As coisas que talvez nós não gostamos de fazer. É um sacrifício. Eu tenho que perguntar este sacrifício que eu vou fazer, essa coisa que eu não gosto de fazer, qual é a vida que produz? Ah, isso. Então, eu vou fazer com gosto esse sacrifício. Eu vou me empenhar, eu vou camelar para que realmente isso saia à frente. O sacrifício começa a ter vida, ele começa a produzir flores na nossa vida. Se a gente começa a olhar desde essa perspectiva, da perspectiva de Deus. Deus é amor em plenitude. Então, o sacrifício para ele tem que ser em função do amor, em função do que produz vida. E aí vem o tema da primeira, da segunda leitura, onde fala que a nossa fé, ela tem que ter obras. Que adianta uma fé sem obras? O que adianta uma fé que não acontece nada? Se nós acreditamos de que ele que morreu por nós é o salvador, a minha fé nele tem que produzir obras, coisas concretas. E que essas obras sejam frutos desse amor que eu tenho para com Deus. E as minhas obras que vão testificar quem eu sou. Estão lembrado do início da nossa homilia, quem diz os outros que eu sou? Que imagem os outros têm de mim? Como é que vocês vão fazer a imagem de mim, Padre Vandemir? São das coisas que eu faço. O produto das coisas que eu faço vai ser a concepção que vocês vão elaborar de mim. se eu for um Padre tosco, rude, grosso, as minhas obras vão sair com essa qualidade e elas vão delatar quem eu sou. E eu penso que eu sou o melhor Padre, o Padre mais bom para os conselhos, etc. Eu tenho uma imagem de mim, mas as obras minhas me delatam. A fé ela quer produzir essas obras de amor. Se eu amo a Deus, as minhas obras do dia-a-dia tem que ser o produto de um filho, de uma filha de Deus. O teu trabalho. Você vai fazer o teu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho bem feito, como filho de Deus. Não interessa se está me pagando cincão, dezão, cenhão, não interessa. Mas eu vou fazer esse trabalho bem feito, independente da recompensa financeira, o retorno financeiro. Porque eu Vandemir faço bem todas as coisas. Eu Maria faço bem todas as coisas. Eu João faço bem todas as coisas. Eu Flávio canto bem. Porque eu quero louvar o Senhor. É em função dele que eu faço. Se eu ganho ou não ganho para o que eu canto, já é um elemento secundário. E se eu ganhar bem, truco, melhor ainda. Isso é para cada um de nós. Aí tem sentido a vida que nós levamos no dia a dia, a vida de santidade. A vida de santidade, ela nos cativa a viver cada dia mais em plenitude. Porque eu sei que alguém que morreu por mim, está com os dois o zoião assim em cima de mim. Está com seus olhos me acompanhando no dia a dia. Independente de tempo de pandemia, tempo de glória, tempo de dificuldade, mas eu sei que eu estou caminhando com o Senhor. Ontem, eu já vou encerrando, o padre Vitor Hugo contou uma historinha e me ficou dando volta à noite essa história. Eu creio que era para contar ela hoje porque está tão fresquinha e gostosa a história. Ele contou ontem a história de um monge que estava no mosteiro bem velhinho e ele estava prestes a morrer. Aí ele chamou os outros monges e pediu olha, eu quero que vocês me tragam aqui aquela coisa que realmente deu sentido na minha vida me salvou. E aí os monges escutando lá o velhinho falando bem entre poucas palavras correram nos contava ontem o padre Vítor Possetti correram pegaram a chave do Santíssimo e levaram lá para o monjinho que estava na beira da morte. Aí o monge pegou a chave colocou no peito beijou sim a eucaristia fez parte da minha vida me deu força mas não é isso aqui. E os monges já se escandalizaram saíram correndo o que será que é foram lá pegaram o crucifixo levaram lá para ele agora sim ele vai morrer em paz ele pegou o crucifixo beijou colocou no peito sim o crucifixo para mim eu tive muito tempo de contemplação adoração deu sentido para a minha vida mas não é aí eles correram pegaram é a bíblia é o que nos falta foram lá pegaram a bíblia levaram lá para o monge agora ele vai morrer em paz vai morrer com a palavra ele pegou a bíblia olhou tralou os olhos beijou disse a palavra de deus foi muito importante na minha vida mas não foi o que deu sentido na minha vida aí eles começaram a olhar um para a cara do outro e agora que será que nós vamos buscar até que um imaginou mas ele trabalhou no jardim ele sempre foi jardineiro aqui no mosteiro vamos buscar lá o ansinho é inchado a pá é a tesoura foram lá buscar e trouxeram montueira de instrumento ali colocaram ao lado da cama dele e ele olhou com alegria soltou um riso de alegria falei isso aqui foi que deu sentido na minha vida isso aqui foi que me salvou gente boa o que quer dizer com isso aqui é as obras é ali que você plasma a tua vida é ali que você plasma a tua criatividade de ser no trabalho é o que você produz ali está a tua cara ali está o teu rosto ali está a expressão da tua fé o contato com os irmãos com o próximo aonde você pode produzir vida ali está a expressão desta fé que você tem ali está as nossas obras então vamos olhar para as nossas atividades no dia a dia vamos olhar também na nossa relação com o próximo com o outro como é que eu estou levando essa vida com este próximo com o outro para que eu possa cada vez mais a exemplo da nossa querida mãe de Deus ela que acompanhou o seu filho durante toda a vida inclusive no momento de sofrimento ela esteve ao lado da cruz ao lado do seu filho para que ela interceda os dons do Espírito Santo para que me dê também esse sentido o sentido de olhar para a vida de olhar para o sofrimento com os olhos de Deus e que a mãe de Deus me eduque me forme a imagem do seu filho Jesus Cristo do seu filho do seu filho do seu filho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma